Oi, oi, oi gente, tudo bem com vocês? Espero muito que sim, começando mais um vídeo aqui nesse canal. E no vídeo de hoje eu vou estar fazendo um pequeno review, assim, das minhas duas Barbies, do filme Barbie e as Duas Princesas Bailarinas, que eu confesso que é o meu filme favorito, e quando eu consegui comprar elas, nossa, eu fiquei super feliz, porque as duas são minhas personagens favoritas, assim. Então, eu resolvi fazer um pequeno review, assim, das duas, né, que elas vieram. Então, eu já vou pedir pra você, se você não for inscrito no canal, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa um comentário se você desejar também. E ativa o sininho, porque vai ter três vídeos na semana. E já quero agradecer quem já é inscrito, muito obrigada pela companhia de sempre. Então, sem mais, bora pro vídeo. Bom, gente, é... Veio, né, as duas. Veio essa. E ela. As duas vieram numa caixinha, assim, bem pequenininha, eu até mostrei aqui no canal, mas eu só mostrei, assim, não peguei pra falar, assim, pra vocês, né, fazendo um review, assim. Aí, hoje eu decidi mostrar aqui no canal, as duas, a situação delas, porque eu já mudei bastante coisinha nelas. Não mudei, assim, muita coisa, mas eu dei o meu toque, assim, nelas. Porque uma que eu tinha trocado, né, o corpinho delas, eu coloquei as duas cabeças delas num corpinho articulado, né, nas duas. Eu vou ver se eu consigo achar a foto e colocar aqui. Mas no canal tem vídeo das duas com o corpinho articulado. Então, quando elas vieram, né, elas vieram assim. Eu vou fazer de uma primeiro, mas depois eu já passo da outra rapidinho. Que eu vou fazer dessa daqui, que é a Isla, né, do filme. Que é muito fofo o filme também. Comenta aí qual que é o filme da Barbie que vocês mais gostam. Eu, nossa, eu amo todos, mas esse filme, é, Barbie, as duas, as princesas bailarinas, é o meu favorito. Eu amo tudo naquele desenho, tudo. Então, ela veio assim mesmo. E ela veio com o cabelo preso, né, pra cima assim. E eu já tirei, já lavei, já fiz um monte de coisa no cabelo dela. E ela veio assim, com o cabelo muito tão preso. Mas aí eu já soltei. Porque eu quero agora ver umas fotos e deixar elas, é, tipo, tentar deixar elas como elas vieram mesmo, sabe? As originais. Aí eu quero tentar deixar elas do jeitinho que elas são mesmo. Aí eu passei um desenhador no rostinho dela. Só nessa. No da loira eu deixei, deixei quieto só pra, é, como eu tirava foto, assim, essas coisas. Aí eu quis deixar uma um pouquinho diferente da outra. Aí eu fiz o delineador nessa daqui. E deixei na outra, assim. Aí, como, né, vocês estão vendo aqui, ela não veio com o cordãozinho. Que, quando é o original, né, elas vêm com o cordãozinho. Esse daqui eu comprei pela Shopee também. Não. Não, na Shopee não. Eu comprei no Mercado Livre. Tava um preço bom. Aí eu comprei. E o vestidinho dela veio bem normalzinho, assim. A antiga dona também cuidou muito bem dela. Veio não rasgado, os fiapinhos, assim. Não veio, não veio nada. Veio bem bonitinho mesmo. Como vocês podem ver, ó. Veio assim, bem bonitinho esse vestidinho, né. Eu acho tão lindo. E veio aqui a rosinha, né. Que todas elas têm. E essa é da Isma. Eu acho que é assim que se pronunciou na bela, tá, gente? Se não for, vocês me desculpem. E elas vieram sem o pedestal, né. Que elas ficam, né. Tão bonitinho. Eu vou pôr a foto pra vocês verem. Mas aí elas não vêm com o pedestal, nenhuma das duas. Elas vieram sem nada. E outra coisa também, elas vieram sem a tiara. Eu tenho umas tiaras aqui. Eu vou tentar fazer... Deixar, né, o estilinho delas. Deixar bem legal. Aí eu coloco aqui no canal também. Pra vocês verem como que ficou. Aí elas vieram, né, faltando esses acessórios, assim, que elas vendem original assim mesmo. Mas eu achei que pelo preço foi muito bom. Daí, tipo assim, eu queria, o importante era ter elas, sabe. Porque na época eu queria fazer duas, né, gêmeas assim, articuladas, né. Pra colocar no meu Instagram. Daí eu comprei as duas. Aí articulei as duas e... E fiz várias fotos com elas. Mas aí depois desses dias eu tava vendo aqui, eu achei... Elas são tão lindas no corpinho mesmo, original, né. Que daí eu resolvi deixar elas de volta no corpinho delas. E fazer o review pra vocês. Assim, bem rapidinho. E pra vocês verem como que elas vieram, né. Eu falando mesmo. E quando elas vieram também, o cabelinho delas tava... Tava meio ruim, né, também. Aí eu tive que lavar, fazer todo aquele processo lá também. Aí eu fiz e deixei solto aqui. Mas eu achei que... Assim, olhando umas outras fotos assim, eu achei que o cabelo dela... Eu não sei se é coisa da minha cabeça, mas... Eu achei que o cabelo dela é um pouquinho menor. Do que o da outra. A loira tem mais... E tem mais cabelo, parece. Sabe? E é mais comprido do que essa daqui. Agora eu não sei se é assim mesmo ou se é antiga dona. Não sei se cortou, não sei. Não sei. Não sei. Talvez eu tô falando besteira, né. Mas é o que eu percebi. Quando eu fui mexer no cabelo delas, né. Mas elas são muito lindas também. Se você gostar de Barbies Bailarinas, essa daqui eu aconselho demais vocês terem. Porque é muito fofo. E fica tão bonito na prateleira sem deixar, né. Eu queria fazer alguma coisa, sabe? Pra elas ficarem de pezinha assim. Vou ver aqui o que eu faço. Aí eu vou mostrando pra vocês. Tá bom? Então, gente. Aquela lá foi a Isla, né. E essa é a Hedley. Acho que é assim que se producia. Então, ela como, né. As duas vieram juntas, então. Ela também veio faltando o cordãozinho que eu acho uma gracinha. A tiara. E o pedestal, né. Que elas ficam assim bem bonitinhas, paradinhas assim. Mas ela veio com a roupinha. Também veio com o cabelo amarradinho, né. Pra cima. Veio com a roupinha bem bonita também. Veio com a florzinha aqui também. Muito fofa. E o vestirinho também. Veio bem bonitinho. Não veio nada, sabe, estragado. Porque às vezes com o tempo, né. Acaba estragando. Igual a pintura, né. A pintura aqui da sapatilha mesmo. Tá um pouquinho desfocada, assim. Descascada, né, eu acho. É. Infelizmente, o da outra também. Tá um pouquinho descascada. Acho que é assim que se fala. E a articulação dela também tá bem firminha, até que eu achei. Que as duas ficam assim, né, na posição de bailarina mesmo. Elas tão bem firminha, as articulação. O rostinho também. Veio bem bonitinho. Nossa, veio uma gracinha mesmo. A antiga dona teve muito cuidado também. E o cabelo dela também veio assim, ó. Com os cachinhos, né. Aí eu vou tentar também fazer o penteado delas. Porque essa daqui tem os cachinhos. Aí eu vou tentar fazer esses dias. Aí eu vou tentar fazer os cachinhos dela. Porque elas ficam tão bonitinhas nas fotos originais, sabe. Que daí tem os cachinhos assim. Fica muito lindo. E eu achei que essa daqui veio mais cabelo do que a outra. A outra eu achei que veio faltando um pouquinho. Não sei se elas são assim mesmo. Né. Ou se é pelo... Pelo modo, né, do penteado. Mas eu não sei. E elas... Aí ela veio assim. Esse cabelo... Veio com mais cabelo, eu achei. E eu também. Eu já lavei, né. O cabelo dela. Fiz todo aquele processo, né. Deixei elas bem bonitonas mesmo. Como igual a outra, né. Eu queria articular. Então, eu tirei umas... Umas fotinhas bem legais dela lá também. Aí no rosto dela, eu não... Não passei nada. Aquele delineador lá, eu fiz com o meu mesmo. Que eu tenho aqui. Na outra boneca. Aí eu peguei e fiz assim. Bem de levinho assim. Mas aí nessa eu queria deixar ela assim mesmo. Que eu acho o rostinho delas muito lindo. Apesar de não se parecerem com o desenho, né. Mas eu achei esse rostinho bem bonito. Ele é bem diferente das outras. E o narizinho aqui é bem pontudinho das duas. E eu também gostei da maquiagem das duas. Eu achei bem bonitinha. Eu acho que a cabeça dela assim, o rosto dela, não bate muito assim com a cor do corpinho dela. Eu não sei se eu tô falando demais ou se é verdade mesmo. Eu não sei. Aqui, ó. Aqui tá na luz aqui. Agora eu tô vendo melhor. Ou não sei se é, né, assim, maquiagem, sei lá. Fácil que eu não entendo muito dessas coisas. Aí eu acho que é caso disso que tá... A cor tá meio diferente. Bom, gente, e esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito, muito mesmo de coração que você tenha gostado do vídeo. E já quero agradecer também os outros comentários no outro vídeo de sexta-feira. Quero muito agradecer também. E se você desejar também, por favor, pode deixar a sugestão de vídeo, comentar o que você quiser. Então, gente, esse foi o vídeo. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo.